Começam hoje, no dia nacional da música clássica, as apresentações da Orquestra Filarmônica de Goiás em 2015. Este ano, além dos concertos em parques e bairros da capital, a orquestra vai ainda às cidades do interior do estado. Entre uma sinfonia e outra, os 52 músicos da Orquestra Filarmônica de Goiás se preparam para a primeira apresentação da temporada 2015, que acontece hoje à noite no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O conceito tem a regência do maestro britânico Neil Thompson. Durante todo o ano, a orquestra realiza apresentações em vários lugares da cidade, como em parques, escola das redes públicas e particulares, tudo para levar a música até os alunos. A série Conceitos Didáticos, em que trazemos alunos da rede pública e particular de ensino para virem até o teatro, apreciarem a música e receberem explicações sobre todos os instrumentos e sobre a música e o repertório a ser executado. Temos a série Orquestra nos Bairros, a série Filarmônica nas igrejas. Neste ano, serão mais de 50 apresentações musicais com artistas de renome nacional e internacional. Temos nomes como Antônio Menezes, Isaac Karabichevski, Jean-Louis Stogerman, Sonia Rubinski e muitos outros que estarão conosco se apresentando junto à Filarmônica. Orquestra nos Bairros, Isaac Karabichevski, Jean-Louis Stogerman, Sonia Rubinski, 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 Jean-Louis Stogerman, Sonia Rub